Hoje o Alpha é o caçador, bem esse Platinovski aqui na frente, tropa é a presa, bem é isso mesmo, ele vai morrer, tropa só não sabe disso ainda, Platinovski, já morreu com o Alpha hoje, Platinovski, já tomou o famoso hoje, tropa Platinovski, acordou na praia, tomou o famoso going death, going deep, sei lá como é que se pronuncia isso, mas enfim, é going death, ele tá apavorado, tropa, se eu descer, ele tá com medo de eu descer desse carro aqui, que meu Deus do céu, tá se cagando na roupa, ó o medo dele, ó o medo dele, agora eu desço, agora eu desço, agora eu desço, Platinovski, puxei, liberando, liberando um chute, 21, 21, 21 de novo, meu Deus do céu, Platinovski, deve estar com 5 de vida, Platinovski, respeito o Alpha, bem, corre pra dentro do Alpha, ó, e lapidão, meu Deus do céu, só bosta, descendo, liberando um chute, 21, Platinovski, não morreu com a bosta, respeito o Alpha, bem, respeita a minha história, Platinovski, você acha que você vai matar o Alpha, Platinovski, bugando arma no carro, Platinovski, você não vai, bem, o Alpha melhor do PVP é o Platinovski, não adianta, Platinovski, respeita a minha história, Platinovski, mas esse cara aqui é o hack, acelera, bem, acelera, 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 muito acelera, acelera, muito acelera, acelera, Ah, é bom saber que o hack tá morando aqui do lado da Bill, tropa, Olhei no repórter aqui, eu vi que ele tava aqui, mas eu não sabia que era, que ele morava aqui em frente a Bill, já vai tomar o famoso, tropa, Bom, galera, falando em frente a Bill, tem uma outra base aqui de madeira e pedra, eu vou aproveitar pra fazer o, dar umas bizoiadas, né, né, tropa, Ah, só porta de ferro, não sei não, será que por dentro tá de ferro? Eu não sei, tropa, uma basinha grandinha, que aparenta ser base de clã, né, que provavelmente esse cara vai aumentar depois, aí ó, Ó, Yudi, esse cara tá no outro servidor que eu tô hoje, que eu entrei hoje, Eu acho que esses caras até BR, tropa, Se eu não me engano, esses caras tão no mesmo servidor FURI que eu entrei hoje, Quer dizer, entrei ontem, né, Vai dar pra colocar aqui, galera, acho que estão off, Vou colocar duas bombolas, só pra arco no mesmo já, Aí eu termino de quebrar no bastão, no facão, sei lá, Ó, beleza, galera, já quebrei aqui, Ah, tá de pedra, galera, olha ali, ó, Opa, forja, Acho que é dois andares, galera, bate e clamendo, Faz dois andares, um só pra forja, e o outro só pra loot, Aí depois eles aumentam a base por fora, galera, só pra poder proteger mais a base, né, Ah, olha lá, o miolinho, tá de ferro, ó, Mas a porta é de ferro, ah, não, Patino, A porta é de ferro não, Patino, olha aqui, Vou raidar, né, vou raidar, Ou vou raidar, Platinho, já vai tomar o famoso, Patino, Vou colocar um pouquinho de bomba, olha aqui, Logo, galera, pra quebrar com a... Ferro aqui, blup, de madeira, Beleza, fabricando mais aqui, Ah, esperadinho, né, bem, sem pressa, Não tem pressa, Patino, sem pressa, é, Como diz o ditado, né, tropa, Pressa é a inimiga da perfeição, e esse aqui vai ser um raid perfeito, né, bem, Vamos pegar muito loot, com certeza, Multississíssimo loot, Como diz, timão e pumba, Raduina, batata, é lindo dizer, Platinho, é lindo, vai dar sua base, Patino, Ih, já, já me ferrei, Fiquei aqui pensando, Ah, base de clã, cheio de forja, Vou gastar 10 bomba óleo, vou recuperar 20 bomba óleo aqui de raid, De loot, né, Juro pra você, galera, Eu pensei que eu ia conseguir pelo menos As 20 bomba óleo aqui de lucro, De loot que dê pra fazer 20 bomba óleo, Olha, nem, nossa senhora, nem baú tem aqui dentro, meu Deus do céu, Nem fórmula, nada, Fala que tem pelo menos uma luz aqui, uma arma boa, Pelo menos isso, Ah, cartão azul, eu não quero cartão azul, não, Eu não vou fazer cartão por agora, não, Mas já valeu, né, tropa, Pelo menos depois, Dois cartões a menos de cartão verde que eu preciso fazer, né, Agora eu vou fazer o seguinte, Eu vou quebrar essas camas aqui, E vou raidar essa base, Eu vou raidar, colocar 30 bomba óleo aqui nessa porta, Galera, por isso que eu falo pra vocês, Não deixa porta de ferro, platina, É 30 bomba óleo, Uma porta de ferro, tá, Nossa, tem bastante baú, galera, Eu vou raidar esse aqui, Ah, vou raidar, Vamos lá, vamos colocar as boas, Tem 77, ó, Bom, galera, eu já coloquei, É, 20 bomba óleo ali, Tá, tropa, Tá faltando 10 só, Foi colocando de 10 em 10, Galera, Porque o medo de aparecer alguém aqui, né, Porque tem uns hacks que moram aqui, É, Em frente a Bill também, Que é aquele que tava me atirando dentro do carro, Que eu falei pra vocês, Só pra aquele hack lá, É o que desconecta do seu corpo, Tá, vamos, Beleza, Explodiu, Cadê o Gabinelson, Oi Gabinelson, Platininha, Sua base é minha, bem, Platininha, Sua base é minha, Platininha, Sua base é minha, Era uma vez a base do Platinowski, Vai Gabinete, Meu Deus do céu, Vai logo, Parece que tudo, Ajuda a bugar, Galera, Na hora que você tá raidando, Tudo, Tudo, Parece que o servidor inteiro fica contra você, Veja, Opa, Logo isso aqui, Fala que eu consegui loot, Pelo menos um pouquinho de loot, Opa, 2.145 de peça, Ó, O Platinowski aqui, Tava com 12 na mochila, E é farmador, Eu acho que eles estavam fazendo munição, Pra poder farmar de 12, Troca, Munição de SMG, Beleza, Será que eles estão com luz travada? Ah, Mas não é possível tomar prejuízo aqui também, Troca, Meu Deus do céu, 40 bombolas eu gastei aqui, Pois é que não é lá essas coisas de prejuízo também não, Troca, Pelo menos é um clã mesmo, Na hora da medalha ali, Né, Esses caras provavelmente eles quitam, Galera, Ah, O drop, Foi eles que chamaram o drop aqui, O início do servidor eles chamaram esse drop, Mas é muita peça, Galera, Meu Deus do céu, 2.145 de peça, Dá pra comprar outro rastreador já, Dá pra comprar os dois rastreadores, O 7.62 e o 5.56, É isso aí, Galera, Vou levar o luz de bota pra base, Vou até deixar esse prato trancado aqui, Não, Vou deixar trancado, Vamos matar ele, 2.145 peça, Pô, Munição SMG, Que é uma bosta, Não vou usar pra nada, E cartão azul só, É o que veio de lucro, Ele ia ter luz travada, Galera, Porque tinha muita forte ali, Tava queimando, Apesar que tinha só ferro, Então eu acho que eles deixaram o ferro queimando, Pra poder na, Quando eles entrarem amanhã, Daí eles terminam de upar a base, Depois aumenta, Preciso, Precisa, Olha o nome do clã dos caras, Preciso, Preciso de uma base, Porque agora ele vai acordar no lobby, Vai acordar na praia, Vai voltar pro lobby, Vou matar um machado de ferro, Só pra zoar com ele, Tome, Ih, Morreu com a bosta, Platina, Respeitável, Dá uma olhadinha desse inteligente fora, Né, Tropa, Tem que ficar cuidando, Só não quero perder essas peças aqui, Essas peças vai me ajudar muito, Bom, Galera, Olha o tamanho dessa base aqui, Eu acho que é uma base boost isso daqui, É uma base inteira em 3DK, Vamos dar ali raid, Né, Vamos começar a raidar, Aqui eu acho que uma bomba olha, Já quebra a porta, Duas, Né, Eu tenho colocado aqui embaixo, Já quebrava, Ele era tudo logo, Acho que é base boost mesmo, Achei de baú, Acho que não vai ter nada nesse baú aqui não, Se não tiver nada, Porque é base boost, Ixi, Não é base boost não, Tropa, Caramba, A base desse tamanho, Será que é de clã, Tropa? Não é possível, Entra em 3DK desse jeito, E não é base, É base de player mesmo, Não é base boost não, É base de player, Tá entrando em 3DK, Ó, Meu, Pai do céu, Madeira e pedra entrando em 3DK, Mano, Não é possível, É, Vamos terminar de raidar esse aqui, Tá sendo bom praticamente, Economizar, O que é esse aqui, Meu Deus, Ah, Mentira, A base tava aberta embaixo, Ah, Eu não acredito que eu fiz isso, Acho que é esse que tá, Do servidor, Ó, Ah, O luxo da mochila, Ah, Galera, Meu Deus, Eu achando que tava economizando bomba, Tava gastando bomba, Que sendo que tava aberta embaixo, Galera, Olha isso, Nem gabinete tem na base, Meu Deus do céu, É, É, Não, Eu não acredito que eu fiz isso, Não, Tropa, Nem gabinete tinha na base, Galera, E eu usando bomba na base, Pra raidar, Meu Deus do céu, Isso que eu chamo de platinagem, E não é nem final de semana, É começo de semana, E o Alphi tá fazendo isso, Meu Deus, Não acredito que eu fiz isso, Vou até ter que ficar, Do servidor, De raiva, Meu Deus do céu, Tropa, É isso que eu chamo de platinagem, O batido não faz isso não, Isso é coisa de boot, Boots, E meu Deus, Eu sou profissional dos boot, Tropa, Não é possível, Olha isso, Eu acho que a base tava só aberta, Mas nem gabinete, E eu usando bomba, A gente tava economizando bomba, Tem base, Meu Deus do céu, Se eu não tivesse usado bom, Poderia até ser falado que eu tinha lucrado, Porque eu consegui um pouquinho de loot, Loot que pros outros é lixo, Pra mim é loot, Porque joga solo, Todo loot é bem-vindo, Meu Deus do céu, Eu não acredito que eu fiz isso não, Até agora sem acreditar, Quando tinha as forjas aqui, Acho que eles fizeram, Foi quitado, Segura esse clã aqui, Os caras cheios de mochila, Cheios de luxo na mochila, O outro tava cheio de pedra na mochila, Só colocar no gabinete, Será que quitado mesmo, É, Acelera, Acelera, Procurando base pra radar, Na verdade tava indo lá pra militar base, Fazer cartão, Eu fiz só a sala azul lá mesmo, Tem duas salas, Verde e uma azul, Aí você pega só o cartão roxo lá, Mas não compensa lá, Minha base é muito longe, Aí quando lá é isso, Não compensa ele lá não, Ó o tamanho da base, Beleza, Ixi, Tem outra porta aqui, Dá-lhe raid, Fabricar bomba, Agora sim, Hoje eu vou sonhar com aquela base que eu raidei, Galera, Quer dizer, Raidei não, A base tava nem gabinetinha, Como é que você vai raidar uma base sem gabinete, Bom, Enfim, Eu raidei né tropa, Consegui gastar bomba numa base sem gabinete, Consegui fazer isso, Eu vou sonhar com isso hoje, É um pesadelo, Não vou nem sonhar não, Vou ter um pesadelo com isso, A outra aqui, Tem uma porta na entrada, Mas duas portas na entrada, E não tem uma porta na entrada, E não tem uma porta na entrada, E não tem uma porta na entrada, Bom, É isso, O vídeo vai ficar por aqui, Tamo junto, Valeu, Fui!